Fala galera, eu fui mesmo com o Tico aqui, fala o Lentiro, dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de Universo S.N. que vocês amam aqui, né, Umba E todos os jovens deixando aí, os jovens do like aproveitando, seguem no Twitter e no Instagram que é muito importante, eu vou ficar muito feliz se vocês me seguirem E olha só gente, hoje estamos aqui para fazer uma coisa que vai ser muito legal, pelo menos tipo na minha cabeça é muito legal, não sei se isso aqui vai funcionar muito bem Mas olha só gente, hoje viemos aqui para fazer um drone, sim gente, um drone, olha só que legal gente, basicamente é o seguinte Vocês estão ligados que tem muito monstro por aqui, muito vizinho vamos dizer assim, né, por aqui andando e eles são muito chatos porque eles tipo vem me atacar, tá ligado? E eles são muito fortes, então é sempre bom eu ter a, vamos supor, um escudeiro, né, e hoje o Wave não tá aqui, mas tudo bem, olha só É, meio que o Wave deu uma sumida, mas tudo bem, tudo bem, olha só, hoje a gente vai fazer esse drone aqui para ajudar nós a, como é que eu vou dizer? Meio que fazer esse bicho parar, tá ligado? É, ajudar nós a matar eles, porque tem uns que estão vindo muito forte, olha isso Eles já mataram, já mataram eu, tá vendo? Olha isso a força desses daqui, ó, ó, tá vendo que percebeu que esse aqui tá nível 5? É, só para vocês entenderem uma coisa, basicamente toda vez tá vindo, é, nível mais forte Olha só, primeiro veio o nível 1, depois veio o nível 5, depois veio o nível 3, 4, 5, depois, ó, vocês não estão ligados Daqui a pouco vai estar nível 20 aqui e eu vou estar morrendo muito fácil e isso daí é muito ruim gente Então é melhor a gente tentar resolver isso daqui por enquanto, é, por enquanto não, né, como eu posso dizer para vocês Resolver isso de um jeito melhor, né, que no caso é a gente, é, construindo alguma coisa para defender nós, que é o melhor jeito Ó, já tá vindo mais um já, eu não tô nem aqui, ai, meu Deus do céu, eu vou morrer para ele, tá vendo? Eu vou morrer para ele de novo, calma, calma, ai, meu Deus, ele matou eu, beleza, beleza, calma, vou matar ele aqui, ó Matei, pronto, ah, o cavalo não matou eu não, pronto, prontinho, certo, olha só E eu tô precisando de comida também, uma coisa que a gente vai resolver ao longo dos episódios Meu Deus do céu, outro cara, gente, olha isso, não deixa de paz, olha isso, que coisa chata E, para fazer esse drone aqui, a gente vai precisar de redstone, de botão, diamante Diamante eu tenho bastante porque eu consigo nas casas, né, que inclusive são deles E, é, a gente vai precisar de quartzo, então a gente vai precisar ir para o Nether Por isso que eu acabei pegando esse negócio aqui Então, bem, vamos colocar no chão e aí depois eu vejo algum lugar para a gente colocar o portal certinho Porque não vai ser aqui fixadamente para sempre, tá, vamos colocar aqui Subir aqui, opa, calma aí Aqui, 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 oh, puta, nós, eu errei, eu errei Que bom, mas que bom que eu tenho um sobrando aqui, ofa Sorte que eu fiz sobrando, senão eu ia ter que me lascar aqui para conseguir mais obsidiana, né, gente Porque, basicamente, isso aqui é uma obsidiana que o Wave pegou para mim há um tempo Já que ele está com a picareta, é, que faz, que dá para pegar obsidiana Ah, eu não estou encontrando, aqui, beleza, frente steel e aí ferro, tá, a gente vai precisar disso aqui E colocar aqui, prontinho Ah, inclusive eu já vou até fazer a picareta aqui, porque, é, fica dependendo de esperar o Wave chegar aqui Para a gente fazer a nossa picareta, eu vou ficar aqui dormindo, eu vou dormir aqui Porque, pelo amor de Deus, gente, aí vai demorar demais, tá, fizemos aqui a nossa linda picareta Agora, vamos para lá no Nether para eu pegar um pouquinho de quartzo É só um quartzo, então vai ser uma tarefa bem simples Só que essa daqui é a primeira vez que eu vou no Nether com esses mods Então, sei lá, vai que tem alguma coisa lá que eu não estou ligado Mas tudo bem, vamos lá, vai ser uma surpresa até para mim que está gravando aqui agora, nesse exato momento Vamos ver por aqui Ah, vamos ver, calma, calma, calma Ah, calma, deixa eu colocar isso aqui Ah, tá, não parece, parece ser bem normal, na verdade Se tiver alguma coisa aqui, eu não faço a mínima ideia Tá, ah, preciso de quartzo, preciso encontrar, então, ai, algum quartzo Calma aí, vamos ver aqui Ah, tem ouro, isso aqui é ouro? Como assim tem ouro aqui? Vamos ver o que ele faz Ah, se você esquenta, dá ouro Caramba, aquilo é, opa, eu não sabia não Que tinha isso aqui, pera, eu vou até pegar, então Aproveitando Pronto Tá, agora eu vou tentar encontrar o quartzo Eu tenho que focar no quartzo Eu não posso ficar distraindo toda hora com as coisas Tá, vamos por aqui Ah, deixa eu ver Aonde que vai ter quartzo por aqui Ixi, vai ser difícil, hein Calma aí, vamos por aqui Qualquer coisa a gente pode se matar também, né, para voltar Ah, quartzo, quartzo Cadê você, quartzo? Ai, meu, ah, não acredito Tem até, tem aqueles bichos até aqui Ah, você está zoando com a minha cara Agora eu percebi uma coisa, gente Tipo, que eu meio que entendi Parece que esses monstros, eles estão meio que substituindo Os monstros normais do Minecraft E aí, meio que não está nascendo monstro Ele está nascendo só eles Por isso que a gente acha ele muito chato Porque seria como É, como se ele fosse o esqueleto, tá ligado? Essas coisas Porque eu acabei morrendo Eu morri por nada Só para ter uma noção Olha isso Eu estou morrendo por nada, gente O que é isso? Calma, vamos voltar lá para o Nether E ir para outra direção Porque aquela direção ali era um cocôzão Mas antes, a gente tem que pegar comida Porque, olha isso A nossa situação está precária, gente A gente está sem comida Inclusive, eu vou até falar para vocês aqui Era para ser uma surpresa Era para ser uma surpresa Mas, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês Olha só Eu fiz uma plantaçãozinha de cenoura Olha só, ela está crescendo Ela está crescendo ainda Mas, ela é uma plantação muito bonitinha Eu fiz com redstone Fiz com essas coisas Ficou linda demais Olha só E aí, quando estiver tudo cheio A gente vai lá e colhe Mas eu vou colher agora, no caso, né Olha só, a gente coloca aqui Cai aqui embaixo Vai descendo para cá Vai descendo para aí Calma Eu desligo a aguinha Aí fecha ali E aí, a gente já pode plantar de novo E aí, as cenouras vão E aqui aparecem as cenouronas Tá E agora, a gente vai poder replantar ali Porque é bom a gente replantar Senão, a gente vai ficar sem cenoura mais para frente E, por enquanto, a gente vai ter que comer cenoura Mas, mais para frente Você pode ter certeza que eu vou pegar batata Porque eu amo batata Então, vai ser batata que eu vou pegar mais para frente E vai ser a minha comida principal daqui Calma, 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 calma Acabou minha cenoura Já acabou minha cenoura Pelo amor de Deus Tá 50 Tá, acho que 50 dá para plantar isso aqui E vai sobrar um pouco ainda Porque ainda tem um pouquinho mais Ali dentro também Do baú, né Então, a gente tem que dar um desconto Tá Tá, 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 tá Eu não sei quanto que vai dar É... De cenoura isso aqui tudo Tomara que dê bastante na realidade, né, gente Eu não quero que dê pouquinho não Senão eu vou ficar muito triste Calma Aqui, aqui Beleza Certo, vamos pegar o que sobrou aqui também 25, certo Agora é só esperar isso crescer Enquanto nisso Vamos voltar lá por Neber Para a gente É... É... A gente pegar o quartzo, né Que tem que pegar para a gente fazer O nosso drone profissional O nosso drone Alfa Suprema Ultra Mega Ninja Poderoso Vocês vão ver, gente Vocês vão gostar pra caramba É uma coisa muito legal, gente Alfa, vocês vão ver Ah, eu só preciso chegar lá agora, né Tentar pegar Esse... Esse quartzo Duro que eu não sei Parece que eu não estou encontrando o quartzo aqui Calma E vamos dar uma olhada com o zoom aqui Ah, aqui não tem quartzo Ah, aqui no teto também Não tem quartzo Ah, aonde que vai ter quartzo Por aqui, gente Calma aí Ah, não Achei que era um quartzo Mas Estranho Será que o ouro Substitui o quartzo Mas aí Como é que faz para encontrar quartzo Calma, eu estou confuso, gente Eu não estou entendendo Calma Eu tenho que tentar pensar Calma Você está no Nether Onde você encontraria Algum quartzo Alguma coisa do tipo Eu não sei Estou falando só uma bela, na verdade Tá, vamos por aqui mesmo E eu vejo se tem Alguma coisa por aqui Tomara que tenha Ah, não Não vai ter não Não vai ter não Não vai dar não Porque tem uns monstros ali E aqueles monstros São muito chatos E eu não quero ficar ali com aqueles Calma aí Vamos subir aqui Calma, calma, calma Calma, calma, calma Beleza, subi aqui Ah, eu quase caí aqui de novo Eu ia falecer Pronto Tá, agora eu estou aqui E agora dá para tentar procurar Certinho Porque deixa eu ver se eu morri Porque eu já estava sem comida E sem comida não dá para fazer nada, né, gente Fazer o que? Ah, deixa eu ver Ai, caramba Deu uma bugada agora Tá Ah, aqui não tem Ah, eu não sei onde está, gente Eu não sei onde tem Alguma coisa desse tipo Ah Ai, meu Deus do céu Calma, calma Eu estou ficando desesperado Eu estou achando que isso aqui Não vai ter, gente Será que não tem mesmo? Ou será que isso vai estar mais raro só? Porque sei lá, tá ligado? A gente acabou de chegar no Nether Não tem quartzo aqui do nada, assim Calma aí Deve ter, deve ter A gente que não está sabendo procurar direito Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu morri Ah, gente, vamos fazer o seguinte Olha só Na hora que eu encontrar o quartzo Eu volto aqui para vocês, beleza? Então, gente, olha só Parece que não vai dar para encontrar quartzo lá no Nether Porque, basicamente Se ela tem algum bug do Galatica Craft Que parece que não dá para encontrar Eu, pelo menos Pelo que eu entendi é isso Porque eu andei por lá Andei, andei, andei Mas não encontrei nada Mas, pelo que eu entendi Tem minério de quartzo Então, dá para a gente minerar o quarto também Serve nesse dia também, gente E olha só Eu acabei, por sorte Encontrando dois aqui, né, gente? Isso daí é uma sorte enorme Então, agora A gente tem que voltar Lá para cima Lá para o lugar De onde a gente veio Ô, Nuru Como é que eu vou chegar lá agora, né? Eu não pensei nisso Calma aí Deixa eu fazer o seguinte Olha só E eu estou sem Calma, eu estou sem espaço Aqui no inventário Vou tirar isso aqui Tirar isso aqui Tirar isso aqui Tirar isso aqui Pronto Agora eu vou tirar minha armadurinha E aí eu vou sofrer dano de queda E aí eu vou conseguir voltar Para o meu Oi, pronto Espera aí Eu vou voltar para lá, gente Vou voltar Desse jeito aqui Não é o melhor jeito Não é o melhor jeito Mas É o jeito mais rápido De todos, pelo menos Calma Eita mais Eita mais Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Calma, ó Se está brilhante aqui Provavelmente tem lava por aqui Opa Eu sou muito esperto, galera Meu Deus do céu Eu estou me sentindo Muito esperto, galera Estou me sentindo muito esperto Na realidade mesmo Pronto Prontinho E já começou a chover Beleza Começa a chover mesmo Tá E aí A gente vai poder fazer O nosso drone Vai faltar o que? Espera aí Eu só estava dando uma olhada aqui Bem, gente Olha só Para a gente fazer o nosso drone A gente vai precisar Mais de Redstone É A gente vai precisar De diamante E de botão Olha só Para a gente conseguir Esse botão aí A gente vai precisar Colocar uma pedrinha aqui Vou colocar aqui a pedrinha Para ela esquentar Deixar Bonitinha Do jeito que deixar Para a gente fazer o botão Vai precisar de dois diamantes A gente já tem dois diamantes Certinho Vai Precisa de redstone Repeater Então Vamos fazer isso daí Para fazer redstone Repeater A gente vai precisar De tocha de redstone Vai precisar Acho que de quatro Se eu não me engano É isso? Eu acho que é Eu espero que seja Não tenho muita certeza De falar a verdade para você Mas eu espero que seja isso Tá Vamos aqui fazer isso aqui E colocar Mais algumas redstones Por aqui Eu acho que isso daqui É mais do que o suficiente E aí a gente vai precisar De pedra Ixi Mas é pedra lisa Eu não sabia disso Essa daí Me pegou de surpresa Fala para vocês Pegou de surpresa Bonita agora Vamos pegar aqui E colocar Eita Não é isso aqui não Essa daqui Pronto Essa daqui E aí a gente coloca Uma aqui E uma aqui Aí o que mais? Calma aí Eu estou confuso agora Ah e uma redstone Ah eu esqueci da redstone Caramba gente Estou muito burrinho Tá Três aqui Beleza A gente já fez Certinho Agora a gente está Quase completinho É quase né Porque a gente vai precisar agora Do Do bloco E do botãozinho Bonitão né Certo Vou fazer aqui o bloco Então é bem facinho A gente vai colocar aqui Popom popom E Prontinho Certinho bonitão Agora a gente vai fazer o botão Botãozão Prontinho Tá feito E agora eu acho que está tudo pronto Gente está tudo pronto Para a gente fazer O nosso drone Agora eu falo para eles Pode vir rapaz Olha o nosso drone O nosso drone Provincialzão Ele está Vivão gente Olha isso Ele tem até minha cara Ele é muito lindo Vai lá drone Calma Vamos encontrar algum bicho Drone Vem comigo Vem comigo drone Vem comigo bicho Vem comigo Ah Deixa eu ver onde Ali Ali drone Drone vem cá Vem cá Bate nele Bate nele Vamos ver Vamos ver se o drone Ai caramba Ai ai O nosso drone batou nele Vai drone Vai drone Rápido Calma Vai Ué Ah ele está batendo em quem Está querendo bater em mim Ah eu entendi Entendi Muito obrigado drone Muito obrigado Bate nele agora drone Bate nele Bate nele Ele atira laser também Não acredito Mas o duro que está ficando sem vida já Ô Bicho feio Ele vai matar meu drone Ah eu vou ter que fazer vários drones Desses drones Eu estou vendo isso Eu estou vendo que eu vou ter que fazer vários desses drones Eu estou vendo isso Calma Calma Eu vou matar isso aqui Pronto Meu drone Calma aí drone Calma 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 Será que se eu dar redstone para o meu drone Ele cura a vida Não sei porque Ele serve de redstone Drone Calma Calma drone Será que tem como eu pegar ele na mão de volta Vem drone Vem comigo drone Putz O drone Ele está quebrando gente Se eu fizer mais Será que tem como eu fazer mais Espera aí Eu tenho Material suficiente Diamante Eu tenho Eu vou fazer Vou fazer mais um gente Vai ser muito legal Vai ser muito legal Calma aí Morri Morri pelo que Eu não entendi agora Eu estou Estou confuso Calma Ah já precisa disso aqui ainda Ai Precisa das pedras Caramba Eu esqueci disso Eu esqueci que ia precisar das pedras Eu quero tentar fazer mais drone Oh gente Eu estou muito empolgado Estou empolgado em fazer drone Caramba Que legal Muito demais Muito demais Calma aí Deixa eu só guardar algumas coisas aqui que eu tenho Que eu não vou usar Vou guardar aqui no do wave mesmo Porque Porque assim O wave não vai se portar não Tá Vou pegar aqui Aqui Uma pedrinha Preciso de De muitas Na verdade Tá Vamos aqui fazer o nosso repeater Outro repeater Tá Que beleza Oh meu Deus do céu Falta Eu preciso de mais Umas pedras só Mais uma Só mais uma Só mais uma Para fazer mais um drone Daqueles muito legais Eu acho que aquele drone lá Ele está quase morto Falar para vocês Que não deve estar Tipo o melhor drone do mundo Ainda não Calma Falta o que? Ah falta o bloco de redstone Ainda Tá Agora sim Agora tudo certo Agora Tá tudo bem Agora Tá Fizemos outro drone Gente Agora a gente tem Outro dronezão Vamos subir o drone Pronto Agora temos dois drones Agora a gente vai Será que tem que fazer uma batalha de drone? Calma aí O que acontece? Ai 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 Não foi uma boa ideia gente Ele está matando em mim O drone O drone se evitou contra mim O drone está do mal gente Socorro Eu falei para você A tecnologia ela é do mal Eles querem me pegar eu Isso nascou Nascou Eu sou seu dono Eu sou seu dono gente Calma Eu bati em você Meu Deus Eles tem vida gente Eles tem vida Socorro Eu falei para você A tecnologia é perigosa Meu Deus do céu gente Oh que legal Oh eu poderia fazer Vários desses aqui gente Eu vou até fazer Você quer me matar? Então me mata Então vai Pode matar Eu acho que ele quer tipo Vingança Ai não Mata em mim Eu vou te matar Pronto Gente pelo amor de Deus Muito legal Esses drones Adorei pra caramba Agora eu tenho dois deles gente Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha para os seus amigos Muito obrigado Agora eu tenho meus drones Bonitão Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui